Sou Antônio em Sagitário Amo Sagittarianas Essa é a vibe de Sagitário Então hoje vamos falar dos personagens de Sagitário Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve aqui em baixo que esse vídeo vai começar Primeiras características do Sagitário Que eu amo tanto, amo Sagitário Eu tenho muitos, 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 muitos amigos Sagitário Porque realmente me dão muito bem com eles Eles amam a liberdade, eles são aventureiros Eles são sinceros, até demais por sinal Eles são otimistas o tempo todo Extremamente bem humorados Eles são dançarinos Realmente isso é verdade São bastante tolerantes e engraçadíssimos E irresponsáveis E como sempre a gente começa Com o Vingador De Sagitário Que tinha que ser o Homem Formiga O Homem Formiga é o palhaço da turma Nós sabemos disso E ele é extremamente irresponsável Porque ele toma decisões irresponsáveis O tempo todo Mesmo sendo por um bom motivo Ele tem formiga na bunda Ele é totalmente inquieto Ele também está sempre procurando O lado positivo da coisa Está tudo, tudo dando errado Mas ele está lá Não, mas isso é legal A gente tem que ver o lado legal da coisa E ele está sempre, sempre pronto Para uma nova aventura Porque Sagitário não é assim Então o Homem Formiga é o mais Sagitário Que é o nome de todos os Vingadores Estou parando a mão de sua mão de sua mão Uau, isso é incrível Capitão América Eu também sei o que você Você é ótimo Jeesus Pulando para ai vamos para as princesas da Disney A princesa da Disney de Sagitário é a Mérida Mérida também está sempre de bom humor Adora uma festa É irresponsável para caramba Fala tudo o que tem para falar E não está nem aí para o que os outros pensam Aventureira pra caramba, também é inquieta, não para quieta, tá lá sempre fazendo alguma coisa Além disso, ela acha que não é obrigada a nada, ela preza a sua liberdade Que isso é absolutamente muito sargitariano Que ela fala, vou casar coisa nenhuma, não sou obrigada a nada, vou fazer isso não Eu sou Merida, primogênita descendente do clã Dunbrook E pela minha própria mão, eu vou lutar Extremamente divertida, cheia de convicções, fala pra caramba e desastrada Merida é absurdamente sargitariana, tenho certeza que se você é sargitariana, você se identifica muito com a Merida Não se atreva a disparar outra flecha Personagem infantil tinha que ser o Peter Pan O Peter Pan nunca cresceu, né? Ele tá ali sempre com aquele espírito jovem pro resto da vida Ele é o que? Zoeira sem limites, tá lá zoando o tempo todo sem parar, sagitariano Não para de falar, não para quieto Comunicativo, agitado, enche o nosso saco Irresponsável, otimista demais Exagerado Peter Pan, eu só estaria com certeza absoluta Eu não disse nada disso Personagem de anime, voltamos para Naruto Nós temos o Rock Lee Rock Lee também tem todas essas características Também extremamente otimista Também extremamente bem humorado Aventureiro Competitivo Rock Lee é essa historiana, gente Não tem outra explicação Aí vamos para o personagem de série Personagem de série, voltamos para Big Bang Theory Big Bang Theory nós temos a Penny Penny é sagitariana Penny saiu de casa com 15 anos para se aventurar pelo mundo Por quê? Porque ela não é obrigada a nada, entendeu? Ela quer fazer o que ela quer fazer Então Penny é o que? A aventureira Penny está sempre de quê? De bom humor Está sempre acreditando para o resto da vida Que ela vai ser uma atriz, entendeu? Ela continua lá como garçonete Mas ela vai ser atriz porque vamos descobrir ela Porque ela vai passar um teste Está sempre otimista Penny é extremamente social Até com seus vizinhos nerds Que ela não tem absolutamente nada em comum Mas ela está lá socializando Está lá conversando com eles o tempo todo Muito comunicativa Mas ela também o quê? Não para de brigar com eles, entendeu? Porque o Sérgio Toriano também tem esse lado do fogo Né? Que é o quê? Brigão Então ela está lá brigando com eles o tempo todo E a parte da liberdade Penny demorou pra caramba Pra conseguir um relacionamento Porque toda vez que ela se sentia presa Ela o quê? Terminava Porque ela não é obrigada a ficar presa com ninguém não, entendeu? Porque ficar presa não é com o Sérgio Toriano, entendeu? O Sérgio Toriano gosta do quê? De se sentir livre de liberdade Penny, Sérgio Toriano é nada E esses são os personagens de Sagitário Se você é de Sagitário Qual é um personagem que você se identifica muito? Conta aqui nos comentários Se você curtiu, curte aqui embaixo Não se esquece de se inscrever aqui no canal Vamos nos divertir e vamos festejar Nesse sol em Sagitário Porque esse é o momento E vamos zoar os outros Tá bom? Eu também tô no Facebook e no Instagram Como Bianca Contuz E no Twitter como Blog e Dicas da Bia Vejo vocês na Comic Con Beijo, tchau